Atualmente são descritos cerca de 3 mil tipos de abelhas no Brasil. Só no Cerrado temos mais de mil. Em Brasília descobrimos um produtor que se dedica a criar espécies sem ferrão. O produtor Eliezer é um apreciador de meis. Há 14 anos se dedica a criar abelhas sem ferrão. Eu conhecia as espécies existentes e separei as que eu me indicava para o habitat, para o Distrito Federal, como a mandaguari, a moça branca, a marmelada, essas espécies do Cerrado. No sítio ele fez um melipolinário. O mel dessa colmeia já está pronto para ser colhido. Essa é a mandaçaia, que produz um alimento de alta qualidade. Nesse espaço, o produtor cria a abelha mandaguari. Ela é típica do Cerrado. Estão em 14 caixas e produz por ano de 2 a 3 quilos de mel. Alimento saboroso. Para você que está se perguntando por que elas estão fazendo essa nuvem, quem vai explicar para a gente é o produtor Eliezer. As abelhas estão procurando, os angãs estão procurando a abelha, a princesa, para fecundar. E aí nascer uma nova colônia, vai ser habitada por novas abelhas, onde elas vão fazer mel, própolis, própolis para fechar a casa. Mel e pólen também, que é a alimentação delas. As caixas vazias aguardam um novo ciclo de produção. As cobras de plásticos em cima das caixas foram estratégia usada pelo produtor para espantar os macacos, que estavam atacando o melipolinário. Como forma de proteger essas outras colônias, ele também colocou esse espantalho. Nessa área do sítio, o meliponicultor espalhou iscas para capturar as abelhas. Ele explica o processo. Fica aí uns dois meses, até ela se estabilizar, a gente corta a garrafa, pega o ninho com a cera, com própolis, com pólen e coloca dentro de uma caixa. Além do mel saboroso, outra vantagem que o meliponicultor encontrou nas abelhas sem ferrão foi o manejo. O que me apaixonou mesmo foi o mel, foi o sabor dos mel. São completamente diferentes do mel das abelhas africanas, sabores deliciosos, assim que é o palato mesmo. Além de produzir vários tipos de mel, a criação de abelhas sem ferrão contribui para a conservação das diferentes espécies. A atividade auxilia no equilíbrio ecológico dos biomas brasileiros e na preservação de espécies vegetais. Sem a polinização não existe como ter vida. Em algumas espécies de olerículas, as abelhas chegam a dobrar a produtividade pela polinização. Frutíferas em média 40, 50% e diversas espécies nativas sem a polinização não teria reprodução dessas árvores ou dessas plantas. Então é um inseto importantíssimo no nosso meio que merece toda a preservação e respeito nosso do ser humano. No Brasil, são mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Mas por causa da pouca produção de mel dessas abelhas, ainda não existe um mercado estabelecido. Outro problema é o pouco conhecimento da população sobre o mel produzido por elas. A criação de abelhas inspirou a coleção de meis. Como bom apreciador, ele guarda 20 tipos de mel que ele comprou em diversas regiões do Brasil. É uma paixão que ficou o mel. Tanto que eu tenho mel de várias espécies, não só aqui de abelhas do cerrado, mas do Brasil inteiro. Do sul, norte, nordeste. E dentro das próprias abelhas, por exemplo, no caso da Uruçu, eu tenho de várias floradas. E dentro das próprias abelhas. E dentro das próprias abelhas. E dentro das próprias abelhas. Obrigado.